Sempre que me liga, tô pela avenida e não dá pra atender Sua amiga com a testa no umbigo, nóis tá vida e não tá amigo Vem tranquila, bê, cê tá com os dedos Sempre que me liga, tô pela avenida e não dá pra atender Sua amiga com a testa no umbigo, nóis tá vida e não tá amigo Vem tranquila, bê, cê tá com os dedos Desde menor, nóis lidera, diamante da favela Não se ilude, não me espera, que eu não sou seu príncipe encantado Mili, milho de magrela, vou de ADV na favela Sem capacete, moguela, não precisa correr que nóis não tá preçado Lacradão no navão, tô dentro do I-30 É vários bico pousado na minha conquista, que o olho grande arranca até tinta Lacradão no navão, tô dentro do I-30 É vários bico pousado na minha conquista, que o olho grande arranca até tinta Joguei no corpo, palá de um Edu que dá lá Boné de tênis, tex, meto, cravada na face do tralho Descanso, miso, pisei no facão pra roleta na quebrada Dos boy, que aqui já tá mapeada Quem tá é nóis, não passa nada Só fumaça no teto, amassando no queto As que se vende na net, a diferenciada Puta cara, puta cara, valiosa igual vim Salohan Sentando de graça, só fumando massa, café era até de manhã Puta cara, puta cara, valiosa igual vim Salohan Sentando de graça, só fumando massa, café era até de manhã 780 grama na bag, tá meque no jet, ao black Se eu clica, tu rende em bi, na meca Foi cheque, bandida cara na placa Vai tomar tapa, resumo, foi no Vitara Eu e mais três cavalas, safada Placo no bolso, suíte da neblinada Sem flash, desligo tela Pra nóis, vai dar na faixa Puta cara, puta cara, valiosa igual vim Salohan Sentando de graça, só fumando massa, café era até de manhã Puta cara, puta cara, valiosa igual vim Salohan Sentando de graça, só fumando massa, café era até de manhã Sentando de graça, só fumando massa, café era até de manhã Sentando de graça, só fumando massa, café era até de manhã